E é musa, tô te aleijando Já quero fazer amor Um papo doce de mel Quer me levar pro motel Mal a gente ficou Já quero fazer amor Um papo doce de mel Quer me levar pro motel Eu querendo sair, passear por aí Pega lá pra cinema Pra cheir de se conhecer E um tempo dizer Se esse amor vale a pena Mas você tá deixando O desejo falar Mais alto que o coração Não entre nessa ilusão Não caia na tentação A pressa é inimiga da perfeição A pressa de um Eu falo mesmo A pressa de um Eu falo alto Vai devagar Eu tô de saldo Vai devagar Eu tô de saldo A pressa de um Eu falo mesmo A pressa de um Eu falo alto Vai devagar Eu tô de saldo Vai devagar Eu tô de saldo Mal a gente ficou Já quero fazer amor Um barco doce de mel Eu vim levar pro motel Mal a gente ficou Já quero fazer amor Um barco doce de mel Eu vim levar pro motel Eu querendo sair, passear por aí Pegar uma praia e cinema Pra gente se conhecer E o tempo dizer que esse amor vale a pena Mas você tá deixando com o desejo falar Mais alto que o coração Não entre nessa ilusão Não caia na tentação A pressa é inimiga da perfeição A pressa de um Eu vou no mesmo Apressadinho Eu vou no alto Vai devagar Que eu tô de salto Vai devagar Que eu tô de salto Apressadinho Eu vou no mesmo Apressadinho Eu vou no alto Vai devagar Que eu tô de salto Vai devagar Que eu tô de salto Amém